Abertura Montelhan é jornalista, licenciado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Montelhan, é ativista social, tem trabalhado como ativista junto a várias organizações desde muito jovem e é atualmente parte da equipa da União Nacional de Camponeses, que é um dos maiores movimentos, se não, o maior movimento social de camponeses e trabalhadores rurais em Moçambique. Boventura, a tua ligação com o projeto Alice tem-se feito sobretudo a partir da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Temos colaborado em várias circunstâncias, nomeadamente foste um dos organizadores das UPMs, das oficinas da UPMs que foram realizadas em Moçambique, uma delas em Tete, outra em Momemo e para além disso participaste também numa iniciativa do Diálogo dos Saberes, que foi uma iniciativa conjunta do projeto Alice com algumas organizações da América Latina, do Peru e foi organizada uma oficina em Lima onde também participaste. Nesta tua ligação à UPMs, eu gostava de te perguntar o que é que te parece na prática, sendo tu um ativista e estando envolvido nestas atividades, o que é que tu pensas em concreto daquilo que são os conceitos-chave da UPMs, isto é, como é que as lutas podem sair fortalecidas ou quais são os eventuais problemas a partir da ligação entre os intelectuais e académicos e os movimentos sociais e também a outra questão que está na base da UPMs, um dos conceitos que está na base da UPMs, como é que te parece que a luta pela transformação social pode sair fortalecida, da articulação entre os diferentes movimentos sociais? Bom, quero primeiro agradecer a oportunidade que o SESB dá de visitar aqui no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e dizer que a iniciativa UPMs em Moçambique permitiu que movimentos sociais, camponeses, mulheres rurais, ativistas pelos direitos humanos, ativistas ambientais, articulassem agendas com aqueles que nós consideramos intelectuais ou académicos, porque em Moçambique há uma separação muito grave, de um ponto de vista entre a realidade dos movimentos sociais, a luta dos movimentos sociais, o conhecimento dos movimentos sociais com, portanto, a realidade académica. Portanto, os pesquisadores académicos têm olhado os movimentos sociais apenas como objeto de pesquisa e não necessariamente forças organizadas que têm conhecimento próprio e que esse conhecimento pode também ser útil para os académicos. Com a UPMs, com as oficinas da UPMs em Moçambique, portanto, em Maputo e em TED, começamos uma articulação com académicos, com universidades, com pesquisadores, que penso que vai fortalecer a luta dos movimentos sociais no sentido em que o conhecimento social, o conhecimento popular, poderá ser, portanto, sistematizado academicamente e isso pode, evidentemente, ajudar a trazer a consciência das nossas lutas no ramo da academia. Portanto, os académicos poderão começar a discutir os nossos assuntos na academia e, evidentemente, isso traz uma consciência académica que, no final do dia, pode ajudar a fortalecer as lutas dos camponeses, as lutas das mulheres, as lutas das populações que são, portanto, vítimas de diversas ações em Moçambique e acho que é uma iniciativa que tem que continuar em Moçambique, não é? Há esse interesse por parte dos movimentos sociais, por parte da UNAC em particular, mas também vimos um interesse que nos pareceu interessante dos académicos e intelectuais que estiveram envolvidos nas UPMs que eu me referi, portanto, de Maputo é o meu mesmo e de TED. Ainda que o teu trabalho seja, sobretudo, centrado em Moçambique e que tu partas de Moçambique, tu tens tido algum envolvimento e tens estado empenhado em articulações ao nível internacional. Como eu te referi inicialmente, participaste na UPMs de Lima, no Peru, sei que também participaste já, pelo menos, num ou vários fóruns sociais mundiais A pergunta que eu te dirijo é se tu encontras alguma especificidade dos movimentos sociais e do contexto dos movimentos sociais em Moçambique e se quiseres, na medida que o projeto também tem uma articulação muito forte com a América Latina e que grande parte destas questões, desde o Fórum Social Mundial, da UPMs, tem uma tradição bastante longa na América Latina, eu queria-te perguntar se consideres que existe alguma especificidade do trabalho dos movimentos sociais e do envolvimento dos movimentos sociais nas lutas no contexto moçambicano, em relação a esses outros contextos, nomeadamente Brasil ou América Latina? Bom, eu penso que o contexto africano é particular, é bastante diferente do contexto latino-americano. Os países da América Latina conquistaram as independências há muitos anos, enfrentam outro tipo de desafios, mas ultrapassaram outros desafios. E a África é bastante jovem como, portanto, países, como nações novas, muitos países têm apenas 40 anos de independência, portanto, há lutas específicas de nações que acabaram de, portanto, consolidar-se como países. Eu não gosto muito de falar de África como um continente, porque não conheço o continente para ter legitimidade para falar sobre África, mas prefiro falar sobre Moçambique, que é o país onde eu nasci, cresci e moro. As lutas dos movimentos sociais em Moçambique têm muito a ver com, primeiro, com a questão da reemergência do neocolonialismo, não é? Portanto, o país é alvo de cobiça por parte de investidores estrangeiros, devido à sua potencialidade agrícola, devido à sua riqueza dos recursos minerais e devido à sua localização geoestratégica. Portanto, é um país que oferece condições de piagem, de saque e que facilita essas ações que outros países não fornecem. Portanto, em Moçambique é fácil a invasão, devido à sua localização, está na costa, tem três portos bastante estratégicos, a Maputo, a Beira e a Anacala, portanto, sul, centro e norte. Esses portos estão conectados com aquilo que se chamam corredores de desenvolvimento. Temos também três grandes corredores de desenvolvimento, a Maputo, a Beira e a Anacala. E eu considero esses desenvolvimentos como desenvolvimentos do saque. Portanto, as lutas dos movimentos sociais em Moçambique estão a responder a esse novo fenômeno de usurpação, de roubo e de saque. E depois tem a questão do patriarcado, como é óbvio, é uma luta, evidentemente, global, mas as mulheres de Moçambique têm a particularidade de estarem inseridas num país que é culturalmente machista. Portanto, Moçambique avançou bastante no que diz respeito aos direitos humanos, mas não avançou nada, ou avançou muito pouco, na valorização da mulher como um ser humano igual ao homem. Então, eu acho e eu vejo a particularidade das lutas dos movimentos sociais nesse sentido. Obrigada, Boa. Estas questões que eu te fiz são um pouco do teu envolvimento enquanto ativista mais abrangente. Nós temos algumas questões sobre a questão da terra e dos trabalhadores camponeses, que será o Druve a dirigir destas questões, uma vez que é a pessoa do Projeto Alice que tem estado envolvida nessa área, trabalhando sobretudo na Índia. Bom dia. Bom dia. Sobre a terra em Moçambique, que alternativas únicas a UNAC apresenta para o desenvolvimento sustentável do país, principalmente na agricultura e na relação com as comunidades rurais? Bom, para responder essa pergunta seria necessário contextualizar como é que Moçambique é visto como um país que possa responder à necessidade alimentar do mundo. Como sabe, com a crise alimentar que se verifica em 2017 e 2008, há uma necessidade por parte de países ou investidores estrangeiros buscar terras disponíveis para a produção agrícola. e Moçambique, em África, é um dos países que mais ataque recebeu. E a visão do governo, a visão, portanto, da liderança moçambicana é que a agricultura tem que ser industrializada, portanto, tem que se dedicar à terra moçambicana para a produção agrícola para alimentar os mercados internacionais. A UNAC surge como um movimento de resistência a rejeitar essa proposta da agricultura industrial. Ela surge para defender a existência da agricultura familiar, a agricultura de pequena escala, porque acredita que só ela é capaz de devolver a soberania ao país, alimentar os moçambicanos e alimentar com saúde os moçambicanos. Portanto, a UNAC propõe a implementação da soberania alimentar que implica o uso agroecológico, portanto, na produção alimentar. A UNAC desafia o conceito de segurança alimentar porque o país, o Moçambique, não precisa de segurança alimentar, precisa de uma soberania alimentar, que é um contexto completamente diferente, não é? A soberania alimentar implica que os camponeses de Moçambique têm que participar na tomada de decisões sobre políticas agrárias, políticas agrícolas, e eles têm que ser atores ativos na produção alimentar. Portanto, essa é a proposta que a UNAC coloca. Fortalecer a agricultura familiar, fortalecer a agricultura de pequena escala e rejeitar a agroindústria. Obrigado. Outra pergunta, como é que a imprensa moçambicana apresenta as preocupações sobre a transformação social e ecológica e sobre a criação de consciência sobre estes produtos? Bom, a imprensa em Moçambique está ainda em uma fase de desenvolvimento. Portanto, não temos em Moçambique, tal como temos em Portugal, e em outros países como a África do Sul, uma diversidade muito grande de meios de comunicação. Os três grandes meios de comunicação em Moçambique, como a abrangência nacional, são os meios controlados pelo governo, pelo Estado, são, portanto, meios de comunicação pró-Estado, e, portanto, não se pode contar muito com esses meios de comunicação para a conscientização popular e para, portanto, a promoção das agendas dos movimentos sociais. Porém, tem surgido nos últimos anos uma série de meios de comunicação alternativos que têm, portanto, compartilhado a agenda dos movimentos sociais e têm, nesse sentido, veiculado informações, notícias, reportagens, portanto, que refletem as demandas e as propostas dos movimentos sociais. São poucos ainda, mas penso que estamos a caminhar para uma sociedade em que há uma consciência da necessidade de defender os valores, portanto, pelos quais o país lutou para a independência e, nisso, vão surgindo meios de comunicação que são extremamente perseguidos pelo regime, mas que vão insistindo na sua tarefa nobre de defender os interesses e as demandas de camponeses e as demandas de comunidades, portanto, afetadas por projetos de mineração, defender, portanto, pescadores de pequena escala que têm sido, portanto, discriminados pela grande pesca. Enfim, penso que estamos a caminhar para uma situação em que podemos contar com a imprensa para a consecução dos nossos objetivos. Obrigada. Obrigada, boa, por teres aceite fazer esta entrevista. É um prazer termos-te aqui no SES e junto ao Projeto ULICE. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.